Fala pessoal, Sharkis, né, jogando pra mais um Esquadrão Showdown. Hoje vai ser contra os inscritos, usando o time da semana aí de Mega Mawire. E vamos ver como vai ser essas batalhas, mano. Ô, o cara de... Debrado, mano. Só foi um debrinho assim rápido, pô. Sacanagem. Rapaz, como assim? Lou. Vou mandar um lou pra ele. Ah, agora o outro já pediu o desafio. Vou aceitar com esse aqui, então. Aceitar aqui com o Pitote. Dar aquele mod de join maroto. Good luck, have fun, hein. E ele tá trazendo o time. Interessante, mano, interessante. Mega Scissor, Mamuzine, Tapu Lele, Delmise, Arcanine e Garchomp, mano. Muito bom. Possíveis leads, o Memo ou o Garchomp. E aí o bicho pega. Eu acho que é um desses dois mesmo. Eu queria começar com o Jafar, mas o problema é se ele começar com o Mamuzine é praticamente um... O que dá pra fazer também é começar com a Katara. A Katara dá dano nos dois. É, pode ser também. Pode ser também. Porque eu não quero começar a Gama Bunta direto. Vamos começar com a Katara, vai. Katara em campo, o Memo em campo também. Era isso que eu tava prevendo. Ah, vamos dar o Moon Blast direto. Moon Blast aí vai acertar forte até o Mamuzine. Não sei o quanto vai tirar, mas vai acertar bastante. Se for um Twitch, que eu pra mim, maravilha. Vamos ver, mano. Vai trocar. Vai ir pro Arcanine direto. Antes eu tivesse dado o Nature of Magids. Resistido. Ele é Leftovers, ok? Ele não é Rock Helmet. Isso já ajuda. Eu queria dar o Taunt. Eu vou dar o Taunt só pra... Apesar que, né? Vamos ver. Vai entrar o Delmise. Dei Taunt nele, mas não vai importar muita coisa. Agora a gente pode ir com o Jafar. Jafar em campo. Dá Intimidate ainda pra ajudar. Vai dar o Anchor Shot. O Anchor Shot vai tomar o Recorder do Rock Helmet. Isso ajuda pra caramba. Eu posso dar o U-Turn e eu posso dar o Hidden Power Ice. Porque ele vai ficar se batendo e vai doer pra ele, velho. E eu não quero tomar dano com nenhum outro Pokémon. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar aqui... É, vamos dar o Extra Proc. Vamos ver o que ele vai querer fazer. Vai entrar com o Caesar, ok? O Caesar não importa muito. Contra o Caesar a gente consegue dar o Earthquake. Vamos dar o Earthquake pra ver o que ele vai querer fazer. Earthquake, 41%. Ele vai levantar a Sword Dance. Eu vou dar outro Earthquake. Porque se ele bater na gente, ele tá lascado por causa do Rock Helmet. Ele vai ficar dando o Roost. Mas aí é da sopa pro azar, mano. Porque uma vez que eu pegar o crítico, já era. Vou continuar dando o Earthquake, mano. Você vai ter que atacar. Se eu pegar o crítico, rapaz, ele vai levantar outro. Mas tá na range. Tá na range, velho. Tá na range do outro Earthquake. Ah, come on, mano! É sério um negócio desse, velho? Não é possível, velho. Não é possível um negócio desse. Putz, que saco, velho. Eu ia matar ele já. Não ia matar o... Eu acho que ele não matava, velho. Realmente eu não acho. Mas enfim, ele matou a gente. Eu vou conseguir dar... Eu não vou morrer pra um Ballet de Fat Naps, só se ele der outro crítico. Vamos ver. Thousand Arrows vai matar o Caesar. Se ele ficar, claro. Ele já tá bem baixo. Putz, a desota. Ele não vai conseguir matar a gente. A gente vai conseguir matar o Caesar. Muito bom. A gente se livra desse bicho. Poxa, velho. Que tenso. Que tenso, mano. Que tenso. Provavelmente a Lerê entra. Vamos ver. A Lerê entrar é um problema, velho. Ele entra. Pode dar até Moon Blast. Ele é problemática. Mas vai entrar o Delmise. A essa altura do campeonato... Eu não acho que eu preciso muito de você, mano. Ele vai provavelmente dar o Rapid Spin. Vamos ver se vai dar o Rapid Spin. Eu vou dar o Sub aqui. Ele vai dar o Rapid Spin. Vai tirar os Asas demais. A gente vai conseguir recuperar a vida. Vou dar um Tóxico agora. Poderia dar um Coil, mas eu prefiro dar o Tóxico aqui. De ajuda a enfraquecer esse bicho. A gente vai recuperando um pouco mais de vida. Shadow Claw ele tá dando. Você não faz nada mais por mim, velho. Realmente você não faz. Vou dar o Tauzo de Air só pra acumular um pouco mais de dano. Shadow Claw. Crítico pra ajudar de novo. O Tóxico tá acumulando aí no El Bard. Agora... Se eu for... É que você pode ter Earthquake. Tem que ser o Gamma Boon, então não tem jeito. Gamma Boon tem campo. Ah, esse Beam deve matar, velho. Não é possível. Vamos tentar dar um bom dano nesse El Bard. Ele praticamente tá cancelado, mano. O problema é o Top Lele, mano. Não acho que vai dar pra ganhar essa batalha. Vai dar um Protect, mas o Tóxico tá acumulando nele. Pior pra ele. É bem pior pra ele. Ah, o Tóxico tá acumulando. Eu vou continuar dando Ice Beam porque eu não acho que vai... É, não vale a pena. Vamos dar o Ice Beam aqui e finalizar o El Bard. Vamos ver agora quem entra. Hum, Vamos Vine. Tapa o Lele, Garchomp. Vai ser o Vamos Vine primeiro, ok? O Ice Beam não deve matar você. Eu preciso da Katara pra conseguir enfraquecer o Chomp. O Water Shuriken. Eu não sei se eu vou ganhar prioridade, mas o Water Shuriken vai ser super de qualquer maneira. O que tá o Water Shuriken? Vamos ver. Um. Dois. Dá quatro hits. Quatro hits. Nice! É que a gente se livra do rolo. Muito bom. Vai matar aí o Garchomp. Uma Garchomp, desculpa. Vai matar aí o Mamuzine. Sobrar o Garchomp, o Violinus e a Tapu Lele. O Violinus é o Arcanine, exato. Arcanine em campo. Poderia ficar... E dar um... O Water Shuriken. Mas é que o Ice Beam do seu é mais garantido de matar o Garchomp. É bem mais garantido de matar o Garchomp. Bem mais garantido mesmo. Será que eu fico mesmo? E dou o Water Shuriken, mano? É uma dúvida muito grande, mano. Ou eu vou pra Katara? Eu vou pra Katara, vai. Não vou arriscar o Greninja agora, não. Katara em campo. Vai dar o Oil Charge. Resistido. Vai tomar o Recoil. Ah, vou dar Nature's Madness nesse bicho. Ou na Tapu Lele, também serve. Também serve. 50% aí vai perder de vida. Vou dar o Moon Blast. Vai dar o Thunderbolt, a gente não vai morrer. Moon Blast vai deixar a Negrinha muito baixo. E ainda vai baixar o Special Attack, que ajuda a gente pra caramba. Não tem por que manter você. Vai trocar, ok. Vai pro Violinus novamente, dá Intimidate. A gente vai baixar o Special Attack do Arcanine. Não serve muita coisa. O Left Over dele foi o primeiro. E a essa altura... Por que não, Nature's Madness, né? Vai dar o Oil Charge aí de novo. Vai tomar bastante dano. Não, não dá bastante nada, né? Ok. Porque se eu for pro Enel e dar o Hit em Power Ice... Só pra deixar você na range... Eu vou entrar com o Enel, velho. Eu vou entrar com o Enel. Vou entrar com o Enel aqui... E vou dar o Hit em Power Ice... Porque se ele for pro Gartchomp, a gente já enfraquece aquele bicho, mano. A gente já enfraquece aquele bicho. Vou dar o Hit em Power Ice. Exato! Apesar que eu fui pra Negrinha. A Negrinha aí vai morrer. Justo, ele não sabe qual é o Hit em Power, né? Vai entrar o Chomp. É você mesmo que eu quero. Venha. Pode vir. É você mesmo, Gartchomp aí. Vai tomar e a gente vai cair. Muito bom. A gente agora pode entrar com o Gama Bunta. Enel Scarf aqui. Ah, Gama Bunta. Vai dar o Hora Shuriken em matar o Chomp. Ah, isso aqui que terém! Meu Deus, que falha. Que falha, GG. Que falha marota, mano. Nossa, que vacilo monstro. Que vacilo monstro. Nossa Senhora. Que vacilo monstro. É que terém verdade, mano. GG. Muito bom, velho. Muito bom. Muito bom. Mas se o Gartchomp fosse o Scarf, ele mataria a gente de qualquer jeito. Então, de qualquer maneira, não tinha como ganhar. Vamos agora entrar aqui com o Greninja Nunes. Caramba, que batalha, velho. Ah, isso aqui terém. Pode crer, mano. Dá um mod de join aqui. Boa sorte, man. Nossa, mano. Rapaz. Ele tá trazendo time meio da hora também. De tapo coco. A gente tem praticamente os dois tapos. Gartchomp e Metagross. Landros e Maruak. Ok. Ou Landros. Eu vou começar com o meu Landros. Essa partida. Vamos ver, velho. Nossa, caramba. Sector Empath, crema. Isso que dá no jogar com o outro tapo lele. Vamos dar Hidden Power. Ele vai dar o Stealth Rock dele. Eu vou tirar um bom dano aqui. No Hidden Power. Eu posso dar Stealth Rock pra obrigar ele a dar Defog? Eu vou fazer isso mesmo. Vai entrar o Metagross. Agora. O Metagross pode ter esse Punch. Então vai ser tenso. Eu quase dei Earthquake, velho. Na entrada dele. Eu vou dar Earthquake pra enfraquecer o Metagross. Ele vai dar o Mirror Mesh. Ok. Não é o Ativite que eu... Ele não ganhou... Ganhou o Boost. Esqueço o que eu disse. Earthquake. A Mirror Mesh... A gente deu um bom dano nele já. Ai, senhor. Eu vou pra Katara pra aguentar um golpe. E depois eu vou pro... Voltar pro... Pro Landers. Vai dar o Ice Punch dessa vez. A gente resistiu. Vamos pro Jafar de volta. Dá um Intimidate nesse Boost do ataque dele. Mas caramba. Mirror Mesh. Agora. Quando não é um ou outro. O crítico, mas ele já tá na range. Ele já tá na range. Apesar que eu posso ir pra você e dar... Não. E o Tarni acho que não mata. Gama Boonta, não. Gama Boonta em campo. Vamos dar aquele Wario Shuriken maroto. Vai entrar a você. Ok, justo. Mas você vai entrar em Stealth Rock mais o nosso Wario Shuriken. Não, vai tirar muito. Nada. Na verdade. Vamos dar o Gang Shot aqui. Gang Shot. Não vai matar você. Mas você vai ter que escolher dar Defog e dar ataque no Greninja. Resistido. Muito bom. Baixou esse Peixe Atac. Oh boy. Só o outro Gang Shot mata, velho. Só o outro Gang Shot mata. Caralho, mano. Que azar do caceta. Porque o Ice Beam sem o Drop mataria a Tapo. Vou ter que dar o outro Gang Shot. Vou matar aí a Tapo Fino, pelo menos. Sem Defog pra ele. Vamos ver quem entra. Ai, meu Deus. Vai entrar o Chomp. Pelo jeito que ele entrou. Ele diz que é Scarf, velho. Muito forte. A gente pode confirmar. A gente realmente pode confirmar. Dando um Ice Beam. Até porque eu... É, eu não preciso muito de você. Ele é Scarf, justo. Deu aí. Matou o nosso Pokémon. Se eu entrar com você... O que você pode ter... Eu não vou fazer muita coisa. Mas você também, Scarf. Mas eu não sei se mata você nessa range. Vamos entrar com a Katara, então. A Katara vai entrar aí. Vai setar o Misty Surge. Eu vou dar o Nature's Madness. Deu um bom dano. Mas a gente já... Baixa a sua vida, pelo menos. Só pra você ficar na range, mano. Aí. A essa altura do Campeonato C não me serve de nada. Deixa ele matar. Justo. Aí agora a gente pode entrar com o Enel. Vamos ver se ele vai manter esse bicho na... Apesar que... Eu posso dar o Hidden Power. Do jeito que eu entrei, é claro que ele vai trocar, mano. É claro que ele vai trocar. Do jeito que eu entrei assim no Chomp. De graça. Vou dar o U-Turn. Ele vai trocar. Ah, filha da mãe. Ok. Vamos pro você. Vou ter que tomar dois Earthquakes desnecessários. Exatamente. Oh, boy. Thousand Arrows aqui. Garchomp me ferrando. Como você fica, velho? Entrei na sua frente. Ok. Mas pelo menos o Chomp caiu. Mas o problema é que ele tem muito Pokémon ainda, velho. Realmente. Não tem como. Ah, senhor. Se ele entrar com o Maruaki, a gente dá a dor nele. Se ele entrar ao Tapu Koko. Hidden Power é o mais provável. Hotel Dazzling Gleam. A essa altura você não faz nada pra mim. Vou dar o Hot Switch. Ele vai dar Hidden Power mesmo. Senhor. Mas pelo jeito... Mano, pelo jeito ele tá muito preso. Foi super, foi super. É, Ice. Você agora, velho. Carnívora. Vamos ver se tem jeito. E ele não era. Então é GG. GG, mano. Meu Deus do céu. Não tem como ganhar com esse time, mano. Não. Eu tô muito ruim nessa partida. Ah. Tanto faz aqui. Vou dar Thunderbolt só porque pode. Ele vai dar o Thunderbolt de volta. Mas eu pensei que ele era. Ele deve ser Z-Move. Muito bom. Não vou matar nem o Tapu Koko. O Tapu Koko vai finalizar a gente. Vai ser GG, mano. Tenso, 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 tenso. Bora aí pra mais uma contra o Vitor. O Vitor dessa vez... É, eu acho que faz tempo que eu fui com o Vitor. Vamos aí. Vamos aí. Deixar o mod Jai Maroto. Boa sorte. Meio em tomando um sacode dos inscritos, velho. Tomando um sacode muito grande. Olha o time do Vitor. Muito bom, velho. As Elf. Rupanbald, Kiren Black, Tapu Lele, Feromosa e Pinsir. Ah. Feromosa deve ser Scarf. Hum. Vou começar com a Nelda dessa vez. Vamos lá. Vai começar com as Elf, justo. Ah, ele não tem jeito de parar o nosso Volt Switch. E o Volt Switch deve ser o golpe mais poderoso que eu posso usar aqui. Vamos dar o Volt Switch mesmo. Tirou bastante vida. Ah, eu preciso de você pra outra. Se eu for pra Carnívora. Hum. Eu posso ir pro Megazord, será? Porque... Que golpe ele usaria aqui? Stealth Rock? Provavelmente... Se eu for pra alguém mais... Você não... Você não vai dar Energy Ball em alguma coisa do tipo? Eu vou tentar o Gamma Boon, tá? Vamos ver. Vou dar Stealth Rock mesmo. Stealth Rock em campo. Vamos dar o Hora de Shuriken, porque a gente pode. E não deixa o As Elf explodir nem nada. Apesar que se ela... Ele não vai entrar com a Tapu Lele, mas nem ferram. Se entrar, coragem, mano. Se entrar, coragem. Se entrar, coragem. Espera, o As Elf, ele deu Stealth Rock. E ele não é mais apto que o Greninja. Então por que não não dar um Gunk Shot? O Gunk Shot pode errar. Ah, mas por que não então não dar um Ice Beam? Ice Beam é certo todo mundo? Vamos dar o Ice Beam mesmo. Vamos dar o Ice Beam mesmo. O As Elf, só se... Ele vai dar a Tapu Lele, exato. Até porque eu não vou dar o Hora de Shuriken ali. Ah, Protean, 53%. Vai citar o Terrain. Agora esse bicho... É ou não é Scarf? Hum. Pelo jeito que ele entrou, talvez, mano. Pelo jeito que ele entrou, talvez. Eu não preciso de vida no Enel. Fora que se for Scarf... É, eu não preciso de vida no Enel. Vamos tentar o Enel aqui. Vou botar o Gamma Blin. Que já cancela o Terrain dele também. Enel em campo. Eu acho que aguenta uma coisa da Tapu Lele. Fora que... Vai dar um Blast. Acho que vou dando demais. Dando demais, 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 demais. Mas não tem por que não dar um Thunderbolt. A gente é Scarf também. A Tapu Lele vai cair. Menos um. Vamos ver quem entra. A gente se livrou da Tapu Lele e o As Elf está bem baixo. Vamos ver agora quem vai entrar. A gente se livrar dos Rock e o Enel está vivo. A gente consegue dar The Fog e se pá contra o Rupa. É que o Rupa também tem Gank Shot. Então talvez contra o Kyureen Black. Mas se ele tiver Fusion Bolt... Não, a gente sobrevive a Fusion Bolt. E aí consegue dar The Fog nele. Vamos ver. Bora, velho. Rapaz. Só sacodes. Descrito. Manjando muito de Oyu. E eu não manjando nada. E eu não manjando nada. Você é louco. Vamos ver. A única resistência dele é o Kyureen. Então ele teria que entrar com o Kyureen aqui para conseguir derrubar o Enel. Daí existia o golpe de derrubar. Ele vai entrar com o Kyureen aí mesmo. Eu preciso de você... Seria bom para o Rupa. Seria bom para o Rupa. Eu não sei que golpe você daria. Eu não quero ir para a Katara direto também. Ou vou para a Katara direto. Vou tentar a Katara direto. Vamos ver. Você vai dar um... O Mystery Sourge vai... Ice Beam. Nice. Ice Beam a gente vai... Ele é Life Orb. Então provavelmente o... O outro vem aí. Se eu conseguir dar The Fog, já ajuda, velho. Vamos até dar o The Fog aqui. Fusion Bolt. Eu... Como é que fala? Subestimei o poder do Kyureen. Subestimei muito forte agora. Que triste. É muito forte mesmo. Então quem vai derrubar esse Kyureen, velho? Eu vou ter que derrubar mais um Pokémon para conseguir... Huh. Kyureen vai dar outro problema, mano. Vamos tentar o Mega Malware. Tem que dar o Sucker aqui. Sucker Punch, 43%. Vai dar Earth Power e a gente vai morrer. Que é o Kyureen, mano. Pelo menos ele ficou baixo. Você é louco, Cachoeira. Kyureen? Foda demais. Kyureen é foda demais. Vamos lá. Ah, esse Beam nessa a gente mata. Tchau, Kyureen. Eu não sabia se matava ou não na outra, mas pelo menos a gente se livra dele agora. Ele não tem mais Sucker Rank, finalmente. A gente pode fazer alguma coisa a respeito, mas o problema agora é o... O problema agora é aquele Pinser. Apesar que... O Pinser, ele não pode Mega Evoluir na nossa frente. Vai entrar o Rupa primeiro. Ah, eu vou voltar e ir para o Jafar. Para o Jafar. É minha garantia contra o Kyureen. Hum. Ou eu sacrifico o Enel aqui. Outro Kyureen. Não, o Jafar é garantia contra o Pinser que eu estava falando, gente. O Mega Pinser. Fode de Timedate, essas coisas. Eu não quero arriscar agora o meu... Hum. Até porque, é... O Rupa tem uma... A defesa é ridícula, mano. Ahn... Zygarde. Zygarde não faz muita coisa. Vamos fazer. Gente, eu vou tomar quatro sacotes seguidos, mano. Vai dar o Drain Punch. Ok. A gente resistiu esse. Vai, Fiorb. Ah, eu vou dar o Taus de Arrows porque sim. Vamos tentar. Hyper Space Fury. Não, vai matar a gente. Vai baixar as defesas e o Taus de Arrows vai bater muito forte. Vai matar o Rupa. Maravilha. O que é agora? Sobra. O Pinser. Apesar que o Pinser pode se acertar agora. Pode se acertar agora, velho. Ele vai entrar com o Pinser mesmo. Ele pode se acertar agora. Vou dar o Tóxico. O Pinser não vai ter substituto. Vai dar o Frustration direto, ok. Deu o Frustration. Aí. Ganhou o Moxie. Só você tiver... Ele é o Mega Prince, por certeza. Vamos pro Jafar aqui. Dar o Intimidate neles. É porque ele não é o Hyper Cutter. Aí dá. Pid em Power Ice. Vamos ver quem entra. Vai ser o Azelf. Vai ser sacrificado. Ou não. Ou não. Tem essa também. O que você teria esse BIM, velho? É que eu não quero arriscar o Jafar. Eu realmente não quero sacrificar o Jafar. Vamos sacrificar o Enel. Enel aí vai ser sacrificado pro Azelf. Whiskey Swap. Ok. Porque isso me dá... Ou um Volt Switch pra finalizar ele. Na verdade, um Thunderbolt, né? Porque... É, eu vou dar o Thunderbolt aqui. Porque aí... O Pinser entra. Ele é obrigado a atacar, senão a gente dá um Thunderbolt muito forte nele. Vai entrar o Pinser mesmo. Vou dar o Thunderbolt. Ele vai ter que dar o Quick Atac. Ele é obrigado a dar o Quick Atac aqui. Uma pena que a gente não tem Stone Edge, velho. Realmente. Vai dar o Feint, justo. Vai finalizar a gente. A gente entra de novo com o Jafar. E o Jafar vai dar o Intimidate. Infelizmente, a gente só tem o The Empower pra acertar esse bicho, mano. Hum... Ele vai começar a levantar a Surdidência. Eu vou dar o Orphway com você. Ah, come on! Sério? É sério o negócio desse? Vem no meu Orphway que você Mega Evolui. Aí você tá de sacanagem, mano. Aí você tá de sacanagem. Vai dar o Off-Taste e vai finalizar a gente. Ih, velho. Eu vou ter que tirar... Nossa. É que ele vai ser mais rápido no Feint. O Feint vai ser mais rápido do que o nosso Water Shuriken. O Feint tem mais prioridade. Tem que dar o Ice Beam aqui. Feint... Opa, a gente sobreviveu. Ice Beam. Vai finalizar o Pinser, mas a gente não ganha da Feira Mosa. Só se a gente pegar 5 hits. Mas foi GG, mano. Foi GG. Foi GG. Bora daqui. Agora o Shuriken é meu único que escolha. Agora o Shuriken. É, eu preciso do 5. 2, 3... Double Down. A gente vai ganhar a batalha. E é GG. Muito bom. Caralho, GG. Nossa, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos para a última agora. Cadê o Vitor Maia? Está aqui embaixo. É a última batalha. Ó, pelo menos a gente não passa em branco. Aí você encontra o Master Henry 9000. Aquele mod join. Boa sorte, man. Última batalha para a gente fechar a live de hoje. Boa sorte, man. Oxe, eu estou viajando. Ok. Tem alguns xenéligas aí nesse time do Henrique. Mas é um time de Giraxi. A Bedrill. Doug Trill, que não foi banido. E tem a Arena Trap. A Easy Move. E o Porygon, eu acho. Porygon Z. Junko e Ninja. Eu vou começar com a Katara aqui. O único lead ruim é caso ele comece com a Bedrill. Aí eu tomo o Norabo. Mas para a Bedrill a gente pode entrar com o Jafar. Então nem tanto. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. Bora ver se a gente consegue, mano. Vai ser difícil, mas... O time dele está bem daorinho, mano. Está da hora, está da hora. Isso é louco. Mega... Então, tem uns ameaças muito grandes, velho. Eu não sei o que dizer do time dele. É muito tênis. Vamos ver. Vamos ver. É só ele aparecer. Arou! Alou! Aparece aí, fera. O gol. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Cadê tu, filho? Meu, o Master Henrique não apareceu, mano. Eu vou sair daqui, pô. Cara, sumiu. Vamos com o Luck, então. Vamos com o Luck aqui. Dá um mod de 5. Boa sorte. Sorte, man. Ih, velho. O time é perigosíssimo, mano. Perigosíssimo. Algum desse vai ter simulado, com certeza. Menci, Tapu Fini, Landrus Terry, Alakazam, Magnezone e Ferro Mosa. Ok, 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 ok. Eu vou começar com... O lead dele vai ser você, mano. Com certeza vai ser você. Eu vou começar com o Jafar. Vou começar com o Jafar, mano. Espero que esse apareça. Vamos ver se esse vai aparecer. Bora, filho. Cadê tu? Cadê tu, mano? Vem dar um sacode em mim, mano. O Vitor Maia quase deu um sacode na gente, velho. Mas a gente só ganhou por causa dos 5 hits no Hora e o Shuriken. Senão a gente ia ser ferrado. Então, vamos ver. Era pra gente ter perdido as 4 de hoje. Acho que a gente vai perder essa também. Mas cê é louco. O Grelinja falou, não. E a gente vai ficar, mano. Cadê tu, velho? Ah, lol. Aí, agora ele apareceu. Nice. Bora lá. Aí, vai. Jafar. Conta tá pro fim, né? Esse lead realmente... Foi triste pra gente. Foi triste. Posso dar o turn. Posso parar a nossa própria Katara. Ou eu posso dar o... Não quero tomar dano em você. Acho que eu vou precisar, mano. Será que eu vou precisar mesmo? Talvez, talvez. Shit. Pra quem eu vou, então? Põe Neo direto, vai. Neo em campo. Vai dar o Tout. Ainda bem. Ainda bem. Aqui ele provavelmente vai pro Landry. Eu duvido muito que ele fique. Realmente, eu duvido muito. Eu vou dar o U-turn só pra ver mesmo se ele vai. Só pra ver mesmo se ele vai. Porque se ele não for a... A gente vai ter que escolher outro Pokémon pra entrar depois. Acho que vai ter que ser a tapinha, mano. Mas você não arriscaria o Enel, mas nem ferrando. Mas nem ferrando. Você tem o Magnezone e você tem o Landry. Não tem porquê. Não tem porquê se arriscar. Bora. Vai ser o Magnezone a entrada dele, justo. Magnezone em campo. Vamos entrar aqui com... O Jafar mesmo. Jafar vai dar Intimidate. Eu vou dar um Earthquake direto. Ele foi pulando. Ele foi pra tapinha, justo. Porque aí a gente dá o Earthquake. Já tira um bom dano dela. E de novo. Eu posso ir pro Enel ou eu posso dar outro Earthquake? Vou salavar, vou ir pro Enel. Não preciso de vida no Enel. Vai dar o Scout dessa vez, ok. 44% e 100% ou Burn, justo. Eu já mostrei que aí o Turn em minha entrada... Vou dar Volt Switch dessa vez, vamos ver. Vai pro Landry, bem no meu Volt Switch, filho da mãe. Ok, justo, justo, justo. Agora a gente pode entrar com o nosso Jafar. É uma entrada bem óbvia, mas eu vou ter que entrar no meu assim. Se você quiser acertar o Staff Rock, eu posso acertar o meu também. Vamos ver. Ah, e se eu tivesse dado o U-Turn? Mas ele deve ser Rock Helmet, ele deve ser Rock Helmet. Salvamos, filho. Escolha. Derrote-me. Só faz movimento, velho. Que que tu pensa... É, pô, quando a pessoa tá com pressa, velho, tudo demora. Mas tudo, meu. Caramba. Caramba, caramba, caramba. Vai, é tão óbvio. É só... É, só vai. Não tem porquê, velho. É só... Só... Só dá o Staff Rock ou dá o Hidden Power. Tanto faz. Vai trocar direto o quê? Justo. Magnesone aí. Aí, pô. Aí, pô. Earthquake direto. Vai ser a Tapin de novo. Eu vou dar aqui outro Earthquake. Já tá bem baixo. Ah, dessa vez... Hum. Hum, hum. A Tapin já tá bem baixa, velho. Ah, não quero arriscar o meu Jafar agora. Realmente não quero. Tá no Misty Terrain. O Scald é resistido. Posso ir pra... Pra você também. Ficar dando Moon Blast. Eu vou ir pra Katara dessa vez, vai. Vou pra Katara dessa vez. Bora, Lucky! Foi pro Landers. Ok. Eu vou entrar com a Katara. Vou dar aqui um Nature and Madness. Que aí a gente corta pela metade a vida de alguém. E se for do Magnesone, maravilha. Vamos ver quem ele vai escolher. Mesmo que esse Landers seja as imúveis, eu não acho que ele mata a Katara de sangue cheia. Realmente não acho. Vamos ver se vai ou não. Bora, Landers! Escolha! Escolha! Só vai! Só vai, filhão! Só vamos, filho. Só vamos. Ai, gente. A pessoa com pressa só faz... É muito tensa, vai. É muito tensa. Vamos, filho! É uma coisa... Mano, vou acabar dando o time. Foi o Magnesone. A gente vai dar o Nature and Madness. Vai tirar 46%. Isso ajuda pra caramba pra gente. Ele sabe que a gente pode entrar com o Jafar, mano. Então, duvido muito. Mas eu vou entrar aqui com o nosso Zyger dessa vez. Vou entrar com o Zyger dessa vez. Não quero tomar Thunderbolt nem nada. Vou dar o Flash Cannon, como era de se imaginar. Vai ganhar o Special Defense Drop. Eu vou dar o Thousand Arrows. Thousand Arrows aí no Magnesone. Ele deve ser Assault Vest, por isso que ele entrou na frente da Tapu Fini. Mas alguém vai ter que tomar esse Thousand Arrows. Vamos ver quem vai ser. Se for o Landers, tudo bem. Se for a Tapu Fini, melhor ainda também. Porque aí, dois Thousand Arrows deve ser o bastante pra matar ela. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que o Mance vai ser Moxie. Então, mesmo que ele entre, ele vai tomar o Thousand Arrows inteiro. Ele não vai diminuir o ataque do Megazord. E vamos... Vamos, filho! Vamos, dá o golpe. Sem cálculo, sem nada. Só gol, mano. Que pensamento maroto é esse? Não tem nada demais. É uma lutinha de boa no Showdown. Ai, senhor. Vamos ver. Ele vai ir pro próprio Landers. A gente já enfraquece esse bicho. Tauza de Arrows vai tirar nada. Mas tá no chão. Agora. Eu vou ir pro meu próprio Jafar. Apesar que ele pode dar um Hidden Power Eyes. Não me importa muito. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, Tauza de Arrows não tira nada do Landers, velho. Não sei se vai crescer esse bicho de qualquer maneira. Eu vou ir pro meu Landers, velho. Eu vou ir pro meu... Dar Intimidate nesse bicho. Ver o que ele vai querer fazer. Tá no chão. Após o Dair, eu fico aqui sossegado. Preciso dar nem Hidden Power. Salvamos, filho! Salvamos! Gol, mano! Eu vou começar o timer, velho. Não tô aguentando mais. Vai, velho! Gente do céu! Eu sei que vai ter muita gente que vai reclamar, porque eu tô reclamando pra caramba. Mas não tem jeito mesmo. Eu tenho que... A Earthquake vai tirar quase nada antes de eu tivesse dado Hidden Power. Super efetivo. Será que foi um Speed Tie? Vamos ver. Ah, o Mance não... Bem no Mance a gente pegou. Muito bom. Eu vou continuar dando Hidden Power aqui. Vamos ver. Caramba! Bem no Mance. Ele pensou que a gente não tinha. Vai dar o Z-Move. Vai gastar o Z-Move aí na gente. Uma pena que o Z-Move não... Como é que fala? O Z-Move não conte como... Ah... Ah... Não faço contato, eu quero dizer. Uma pena mesmo. Você é louco. Ah... Eu posso entrar com você e dar Hidden Power? Ah, isso não tem porquê não. Vamos ver. Hidden Power? É isso mesmo ou U-Turn? Não dá Hidden Power? Parece mesmo. Vamos ver. E Nel! Apesar que... Não, eu vou dar Hidden Power. Se ele entrar com o Landrys, a gente para ele. Hum... Ou outro Switch. Não, eu vou dar Hidden Power. Vai se ele é louco e fica. Vai entrar o Magnezone dessa vez, porque é justo. Resistido. Vai tirar nada. Eu vou ir para o Megazord direto. Megazord vai entrar em campo. Ele vai dar o Flash Cannon. Vai dar 31%. Não vai pegar o Space Defense dessa vez. Ah... E eu vou... Dar o Double para o Gamma Bulter dessa vez. Nem ferrando que você fica. Ai, nem ferrando que você fica. Se você ficar, velho, eu só vou ficar triste. Eu só vou ficar muito triste, velho. Mas muito triste. Senhor. A entrada dele é o Landrys, velho. É o Landrys. Tem 53%. Não tem por que ele não entrar com o Landrys. Só vamos. Lucky. Gol, mano. Só go, 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 go. E a gente... Please. Ah, tá. Mas a Ferromosa que é justo. Hum. A Ferromosa é mais rápida. E o Turn vem aí. A gente não pode fazer muita coisa. Ah, eu posso dar o Water Shuriken? Posso. Mas é só 5 hits que mata esse bicho. Só 5 hits que mata esse bicho. Então eu não vou arriscar. Vai entrar com o Catar. Vai dar o E-Turn, como é que eu ia te esperar. Preciso esfracar esse bicho, velho. Vai entrar o Magnezone aqui, provavelmente. 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 Mas, caramba, você foi pra Ferromosa, velho. Quando eu poderia ter tacado. Eu realmente não entendo essas jogadas, velho. Realmente não entendo. Antes eu tivesse levantado o Substitute. Só vai virar o Guedes. Vai ser o Magnezone. Claro que ia ser o Magnezone. Vamos aí. Só tá dando o Flash Cannon, velho. Só tá dando o Flash Cannon. Vamos pro Zagat. De novo. Como sempre. Thunderbolt dessa vez. Ok, justo. E, velho. Já que você não quer... Vou dar o Substitute. Vamos dar o Substitute dessa vez. E agora você fica. Mentira, velho. Vai tomando. Puta que me pariu. Vai se ferrar. Eu não creio no negócio desse. Realmente não creio, velho. Não é possível que isso esteja em Predict, mano. Não é possível. É muito God. É muito God pra ser Predict. Não tem como, não, mano. Não tem como. Aleluia. Vai sacrificar o Magnezone. Vai recuperar o HP. Mas entra Ferromosa ou Mense. Também serve. Só o Dragon Claw mata a gente. Somente o Dragon Claw mata a gente, velho. Realmente. Somente. Somente. E eu duvido... Mano, duvido muito que você vai dar o Dragon Claw. Apesar que se eu for pra Katara... Você vai dar o Dragon Claw, não é possível. Você não tem outro golpe que mata o Megazord nessa range. Você realmente não tem. A gente se livrou do Magnezone. Agora a gente pode dar Moon Blast. Então vamos, né? Gol! Gol, 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 gol! Não tem muito o que pensar. Só dá um golpe, gol. Earthquake, exato. Mas agora a gente ganha o Moon Blast. Alguém vai ter que tomar o Moon Blast. Vamos ver quem vai ser. Ok, Fly. Dá o Fly aí. Eu vou continuar dando Moon Blast. Fly não vai matar e o Mense vai cair. Vamos ver agora quem entra. Hum... Landrus? Será que é o Landrus? Vamos ver. Bora ver, bora ver, bora ver. Pode ser o Lakazan também, né? Aí entra o Lakazan, exato. Exatamente você. Huh. O Lakazan depois... Vixe, o Lakazan é 10. Enquanto ele tiver esse bicho vai ser muito triste pra mim. Vou tentar o Moon Blast, não é? E ver que golpe ele vai dar. Provavelmente é um Energy Ball. Mas o ponto é que a Katara tá tão baixa que não vale a pena guardar ela pra ninguém. Então é melhor dar o dano aqui. Ver o que o Lakazan vai querer fazer. E a gente age de acordo. Ele vai copiar o Misty Surge. Se tá o Misty Surge pra gente, vai dar um Psych, ok? Agora a gente entra com a Carnívora. Com a Carnívora ou com o Enel? Vou entrar com o Enel primeiro. E do Enel a gente dá o... Vou dar o U-Turn. Vou dar o U-Turn. Vamos dar o U-Turn aqui. Ver o que o Lakazan vai querer fazer contra o nosso Enel. Bora ver. Ele vai entrar com a Tapu Fini. Provavelmente para ser sacrificada. A gente entra agora com o Gama Bunta. Gama Bunta em campo. A gente dá... Um Gank Shot mesmo. A gente acertou e vai matar a Tapu Fini. Muito bom. Agora... Entra o Lakazan. Do Lakazan a gente não tem mais serventia pro Zyger. O Zyger tá aqui só pra... Apanhar o coitado. Deixa o Zyger cair. Hum... Será que você teria Substitute, mano? Seria um problema se eu tivesse. Seria, mano. Seria. Seria um problemaço, na verdade. Mas o ponto é que eu poderia dar o Water Shuriken. Mas eu vou tentar ganhar esse jogo com o Water Shuriken. Vai matar o Landrus nessa range. Vamos ver. Ele vai dar o Psycho Key. Aí derrubar a gente. A gente pode entrar com a Carnívora. E dar... Hum... Um Iron Head mesmo. Porque... A gente não morre. E a gente tá o dano que a gente precisa. Vamos lá. Mega Iron Head. E se o Landrus entrar, ele morre também. Eu acho que a Carnívora é muito forte, velho. É muito forte mesmo. Vamos ver. Vai dar o Shadow Ball. A gente vai sobreviver por muito pouco. E vai conseguir matar o Lakazan. Vamos ver quem entra. Vamos ver aí quem entra. Vai ser a Feromosa, ok. Pra Feromosa, a gente dá o Sacred Point só pra dar dano. Só pra dar um pouquinho de dano na Feromosa. E a gente termina com o Water Shuriken. Se eu pegar 3 hits, pelo menos, né? Tem essa. Tem essa, mano. Tem essa. Então vamos ver se a gente consegue dar o Sacred Point aqui. Ele vai deixar eu dar o Sacred Point, né? Ele pode trocar também pro Landrus. Talvez a melhor jogada fosse a... Não, acho que eu vou dar o Sacred Point. Mas não tem porquê, não. Se eu trocar pro Landrus, ele troca. Eu vou dar o Sacred Point. Eu vou ter que escolher entre... Ou dar o Double pro Landrus prevendo meu Sacred Point. E dar Intimidate na Carnivora. Ou ele toma dano com a Feromosa. Eu acho que tomar dano com a Feromosa é a pior escolha pra ele. Porque aí o Water Shuriken... É que ele não sabe onde... Ele não sabe, na verdade, se eu tenho o Water Shuriken no Greninja, né? Não é normal o Greninja Pro de carregar o Water Shuriken. Mas vamos ver. Vamos ver. E eu espero que ele seja Life Orb. Se for Life Orb, ajuda pra caramba. Porque aí eu termino com o Tapu Coco. Salvamos! Salvamos, filho. Salvamos. Aperta o botão. O que você tá pensando ainda? Você tem dois Pokémon? É um ou outro? E desculpa, gente, pelo... Como é que fala? Pela reclamação inteira. Mas olha o tempo que tá perdendo, velho. Eu já podia ter acabado há muito tempo. As primeiras batalhas foram tão rápidas. E essa que tá... Embaçando, meu Deus do céu. Mas desculpa, gente, desculpa. É que eu realmente hoje tô com pressa, mano. Qualquer outro dia eu não me importaria, mas hoje eu tô com muita pressa. Resistido. Olha o dano que tirou, meu Deus do céu. Feromosa. E aí, vai ser GG. Vai ser GG. Mesmo que você ganhe o Space Attack. Isso é Scarf. Você ganha o Space Attack. Ah, deve ser Modest aí. Eu só preciso de dois hits. Dois hits é o mínimo que vai pegar no Water Shuriken. E vai ser GG, mano. Vai ser GG. Bora. Feromosa. É só aperta o botão. Você tá preso. Você tá preso. Só vai. Não dá possível, mano. Ou você... Não, na verdade, você pode ser Specs e Modest. Por isso que você ganhou o Space Attack. Não necessariamente você é Scarf. Mas de qualquer maneira, mas... Só aperta o botão, mano. Bora o Shuriken. 23 e 15. Já era Feromosa. E é GG, mano. GG. Aleluia. Aleluia, mano. Aleluia. Porque o Landers, mesmo que seja Scarf, ele não ganha da gente. Um. Dois. Três. E ganhamos do Landers. E é GG. Muito bom. Ufa. Conseguimos terminar. Mas, pô, não precisava ter sido tanto assim. Mas, pessoal, todo mundo que participou aqui e que queria participar, muito obrigado aí por ter ajudado hoje nas batalhas. E, pessoal, se vocês gostaram das batalhas dessa semana, já deixa um like aqui embaixo. Se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais. Compartilha com os amiguinhos aí. E com os amiguinhos de Deus para não perderem o conteúdo. Fique de olho no Tubarão. Tchau. Tchau.